Marcelão, professor, só um gole de água que pegou agora. Professor, as considerações sobre a holding Itaúsa se aplicam para a Goal? A Goal é a Gerdau, a que eu opero para o GGBR. No caso da Goal, não, por quê? E aí eu já entro ali, deixa eu só ler o resto da pergunta aqui, vai, Cassandra. A Gerdau divulga parcerias, participações com outras empresas, como com a Rapt, a Randon ou Petro Recôncavo, mas não é fácil achar no balanço. Então, vamos lá. Eu não sei como é que é a holding da Goal. Eu tenho a impressão de que se você... Parceria não conta, tá? Eu tenho a impressão de que você não tem. Eu tenho a impressão de que a Goal é uma holding direta, pura e simplesmente da Gerdau. Faz tempo que eu não olho lá? Bom, talvez dê para ver aqui rapidinho. GGBR. Vamos só ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho. Enquanto isso, eu vou falando. Mas assim, eu tenho a impressão de que ali, a operação é uma holding unicamente da... Tanto é que elas aparecem juntas na mesma página. Ela é uma holding unicamente daqui, ó. Goal. Metalúrgica, ações indiginárias, blabá, DRs. Não, mas cadê o negócio? GGBR, Gerdau e as ações do Goal referem-se à metalúrgica Gerdau. Na nossa estrutura de governança cooperativa, a metalúrgica é uma holding que controla a Gerdau. A Gerdau é uma holding que controla as diversas operações de siderúrgica Gerdau. Então, aqui, ó. Quando ele fala aqui que a metalúrgica Gerdau é uma holding que controla a Gerdau, é basicamente isso, certo? Eu não... Eu teria que olhar aqui e aprofundar, mas eu não vou encontrar fácil pelo que eu estou entendendo aqui, tá? Mas, pelo que eu entendo, a gente não tem propriamente... Espera aí que eu encontrei outra parte aqui. Estrutura societária. Metalúrgica Gerdau é mais aqui, ó. Quando você bota a estrutura societária, você vê metalúrgica Gerdau e você não vê. Você só vê abaixo dela 32% da Gerdau. Você não vê outras participações. Então, a diferença é basicamente essa. Agora eu consegui te explicar exatamente qual é a diferença. A diferença é que, quando você tem a Itaúsa, você tem participação em várias operações. Quando você tem a Gerdau, funciona muito que nem a... Só que com o controle, nesse caso, funciona muito que nem a Bradespar, certo? Você tem uma holding, que é uma holding de uma única operação. E aí eu não vejo qual é o sentido de botar um escritório a mais se abaixo eu tenho uma operação que eu consiga ir direto ao mercado e conseguir. Se eu não vejo sentido, no caso da Itaúsa, que é uma operação que... Que tem mais operações ali embaixo, mas eu tenho acesso à capacidade de lidar com elas diretamente ao mercado, por que eu veria, no caso da Goal, que é pura e simplesmente a GGBR4 ali embaixo, certo? Então, nesse caso aí faz menos sentido ainda, é muito casado com o caso da Bradespar. Eu... Por isso que as análises saem direto com o GGBR, tá? Aquilo ali é uma questão muito mais vinculada à família fundadora, de dividir o negócio e tributo e por aí, vai ter propriamente algo para que a gente possa investir, tá? Então, não vejo qualquer sentido em fazer ali por cima. Se tiver alguma participação que entre... Quando você tem participação em empresas, você pode ter participações que entram por equivalência patrimonial, que é o caso, por exemplo, das investidas do Itaúsa, e você pode ter participações que são consideradas investimentos financeiros, certo? Você está ali comprando como um investimento financeiro para eventualmente ser realizado com ganho de capital e por aí vai. Nesse caso, o enquadramento é o mesmo que tem com a InfraCommerce dentro do Iguatemi, certo? Você não vê a questão toda da equivalência patrimonial passando para a Iguatemi. O que você vê é o valor das ações oscilando e, por conseguinte, afetando a operação. Então, é tratado como investimento, não como participação na operação da empresa, certo? Então, é um pouco diferente, mas é uma questão contábil. Nesse caso aí, zero de sentido, eu vou direto na GGBR, não tenho por que adicionar um escritório acima. Eu vou direto na GGBR, e aí